Quem me quiser é na base do amor, dinheiro não quero, bonito não sou Quem me quiser é na base do amor, dinheiro não quero, bonito não sou Sou pobre de gaita, sou rico de beijo, te deixo de herança, um abraço e um beijo Te deixo de herança, um abraço e um beijo, quem me quiser é na base do amor, dinheiro não quero, bonito não sou Quem me quiser é na base do amor, dinheiro não quero, bonito não sou Sou pobre de gaita, sou rico de beijo, te deixo de herança, um abraço e um beijo Te deixo de herança, um abraço e um beijo Sou pobre de gaita, sou rico de beijo, te deixo de herança, um abraço e um beijo E deixo de herança, um abraço e um beijo, quem me quiser é na base do amor, dinheiro não quero, bonito não sou Quem me quiser é na base do amor, dinheiro não quero, bonito não sou E deixo de herança, um abraço e 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 um abra